marcantes da sua vida, aquele jantar que o seu pai preparou, ou o aniversário com a casa cheia de amigos, pois é, pra vida ter qualidade, você não precisa gastar muito, com o plano de saúde é igual, especialmente se for Apivida, o maior sistema de saúde do Brasil, que investe constantemente na modernização das unidades de atendimento e em tecnologia de ponta. No Apivida você ainda conta com cobertura odontológica, com clínicas credenciadas em todo o Brasil. Você merece medicina de qualidade pelo melhor custo? Então ligue agora e fale com o atendente no telefone que tá aparecendo aqui na tela, é o 3255-8940. Eu vou repetir, viu, pra você anotar, é o 3255-8940. Apivida, gente, é a solução completa pra você ter acesso a serviços médicos de qualidade. E o preço, ó, é baratinho. Pra sua vida ser plena, faz bem ter Apivida. E agora vamos falar de...